A limpeza da cidade começou cedo. À medida que a água ia baixando, as equipes da prefeitura e demais já iam limpando toda a lama acumulada nas ruas. Voluntários ajudaram na realização do serviço. Desde as zero horas de hoje, nós já começamos a pontuar os locais onde já tinha possibilidade de acesso para começar o trabalho de limpeza da cidade. Pontuamos esses locais, dividimos as equipes no centro, triângulo, assim que abaixar no Pontal, Ana Florencia, Vila Oliveira, enfim, todos os locais que são necessários. Tivemos vários parceiros da cidade que ofereceram trabalho, ofereceram ajuda. Eu agradeço publicamente a essas pessoas. Aqui, por exemplo, é um desses parceiros que está ajudando a cidade. Nós temos muito trabalho pela frente. A equipe vai continuar, já falei isso diversas vezes e quero repetir. A nossa equipe de trabalho, os nossos voluntários continuarão efetivamente de trabalho até a cidade ficar completamente limpa. A nossa meta é de dois dias colocar tudo nos seus devidos lugares. Claro que obras mais estruturais, pontes que foram levadas, isso aí a gente vai precisar de projetos, de recursos para poder resolver. Mas a questão da limpeza da cidade em 48 horas estará resolvida. A Defesa Civil já liberou a volta dos moradores e comerciantes. Alguns pontos da cidade ainda estão com água, mas a expectativa é liberar todas as vias ainda nesta segunda-feira. Na Vila Centenário ainda tem água, no entroncamento ali da João Piranga com a Hélder de Aquino tem água. Aqui na Arthur Bernardes tem um pouco de água ainda. Na João Pinheiro ainda tem muita lama, muita água. Nós vamos até o final do dia conseguir equacionar isso, liberar o trânsito. Peço à população para não ficar nas proximidades do rio. É muito perigoso não pisar nessa água de enchente, evitar as doenças.